Boa noite, boa noite galera aí do canal do Professor Paulinho Já estamos ao vivo galera Já vai compartilhando aí, deixa o like É classe feminina E BJ, de bom Jesus das Céus Galerinha já vai deixando o like Vai compartilhando aí E a bola vai rolar aqui no ginásio da Escola Valdeana Vamos para o jogo que é jogo de campeonato Não tem... Deixa o like galera, compartilha aí Vamos para o jogo Olha aí Adilene com ela Marcação chegou junto Abaixinha a mão de bola Vai deixando o like galera Compartilha É jogo bom viu Tirou a bola ali Olha a Leia Deixa o like meu garoto Compartilha aí Vamos que é campeonato municipal Olha a Sandriele Silmara Olha aí Olha aí Olha aí Tayla Segurou Lá vem o time É jogo bom É jogo bom É jogo bom Olha aí Olha a Sandriele Pode sair o primeiro Gol Gol Do BJ Do BJ Sandriele É o nome da fera Camisa 11 A camisa 13 ali vacilou Legal Camisa 3 vacilou Sandriele Não perdoa 1 a 0 BJ Dois minutos de live Olha o time da classe chegando Baixinha Larissa Sandriele Cheia de ginga Pisou Olha a Larissa chegando Vamos pro jogo galera Deixa o like Galera de Bom Jesus Da Selva aí em peso Deixa o like Compartilha o jogo A galera pode colocar aí Hashtag BJ Hashtag Classe Feminina E segue o fluxo Menino Que é jogo bom Jogo bom 1 a 0 BJ Sandrie Gol Camisa 3 Deu uma vacilada Legal ali E a Camisa 11 Não Não perdoa 1 a 0 Vai deixando o like aí galera Deixa o like Deixa o like É importante demais Vamos pro jogo É Silmara Camisa 5 É jogo bom É jogo bom É campeonato municipal Algum problema ali Não estou identificando o problema Os árbitros vão conversar Uma quadra pra estar bolhada Uma quadra pra estar bolhada Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vai iniciar Galerinha vai deixando o like Deixa o seu comentário Carlos Henrique Ligadinho aí o Ratinho Sandrigol Letícia Macedo Dona Luleide É a galera Do BJ Em peso O Jonathan Almeida Bom Jesus Das Selvas É isso aí Vamos pra cima Olha a Leia Chegou Travando Legal a Edilene aí Quase Quase Tinha endereço Olha aí Se liga aí Na camisa 7 Da classe feminina A 6 Desequilíbrio também Time forte Se liga aí Olha a Silmara Pisou na bola Pegou na mão Ali o árbitro É isso aí Galera de Bom Jesus É isso aí Sempre ligadinho Jerisvan aí Torcendo pro bonitizinho Da classe feminina É isso aí galera É jogo Bom Dona Cleane De Bom Jesus Vamos pro jogo Bola parada Olha a Leia Em cima Segurou Penteou É Adriano É a Silmara Chutaça Também foi da Tayla Viu Perdão Às vezes A gente se enrola Na transmissão Mas vamos pro jogo Olha a Leia Cheia de perna Olha a Leia Edilene É valeu Charlie Show Esse é Esse é fera Olha a Silmara A boa falta ali Valeu 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 Garoto Torcendo Com BJ Deixe o like Deixa o like Essa galera é show Charlie Show Carlos Henrique Leitice do Burutizinho Torcendo Torcendo pro Burutizinho Bola parada Sandriele Jogada ensaiada Demorou Sandriele Cheia de perna Cheia de giga Chutou Chutou Olho nele A camisa 11 Do BJ É um perigo Camisa 10 Do BJ Demais Olha a Olha a Thayla Outra que joga Baixinha Amor de bola Perdeu A chance Do empate Aí Foi pênalti Pênalti Foi falta Falta Não entendi Ali Mas ele Deu empurrão Da jogadora Do BJ E é uma falta Perigosa Vamos ver Leia na bola Jogada Perigosa Demais É menino Se liga No jogo Vamos pro jogo É um perigo É um perigo Partiu A Leia Em cima Da barreira Olha a Thayla Gingou É jogo bom É jogo bom Olha a Leia Ninguém Dá nada De graça Papai É jogo De campeonato Pra vencer Tem que correr Vamos pro jogo Olha a Thayla Já jogou Errado 1 a 0 1 a 0 Pro BJ Vamos pra 9 minutos De live Viu galera Mas o jogo Demorou um pouco A começar É isso aí Galera do BJ Ligadinho No jogo Pessoal Vamos deixar o like Pra ajudar o canal Aí Só Dá uma moral Aí tudo bem 56 pessoas Online Deixa o like Aí Ajuda o canal É trazendo as informações Do campeonato municipal Copa Master Ao vivo Pra vocês Daqui a pouco Valeu Josué Jéssica 1 a 0 BJ Daqui a pouco Tem Copa Master Ao vivo Viu Boa Vontade E Jaraguá Jogo bom Viu galera Jogo de classificação Pro time do Boa Vontade É vencer ou vencer Vamos pro jogo Que é jogo de campeonato Silmara Chutou de longe Tentou ali A Sandriele Olha a Sandriele Vem buscar Ed Lange Já isolou Lá pra goleira Olha a Leia Segurou Tá tentando Lançamento Olha a Leia 1 a 0 BJ Galera Vai deixando Like aí Compartilha É jogo bom Olha a Sandriele 2 na marcação Já chegou Olha a Thayla Segurou Carou Grande Caneta É Joga demais A Thayla Viu Se liga na Thayla Aí Camisa 7 E a 6 Olha aí Olha a Baixinha Que gol perdido Aí Do time Da classe Feminina Tá perdendo Gol Olha aí Gol perdido Aí Jogadora Parece que se machucou E ao golaço E ao golaço Gol Jogão Viu Esse jogo promete Jogo bom Jogo bom É aqui no canal 1 a 1 Galera Empatou o time Da classe feminina Que golaço Da camisa 6 Se liga Na camisa 6 Da classe feminina E na 7 Elas Desequilibram Desempenho bom Até o momento De ambas as equipes No segundo tempo A gente faz a avaliação Mas vamos pro jogo Lá vem o time Da classe feminina Olha a Thayla Já perdeu Vamos pro jogo Galera Olha a Vivi Viviane no gol O time da classe Lá vem a camisa 10 Segurou De longe É O Arthur Marcou ali Toque de mão É os árbitros Da partida hoje Zé Batalha E o Rato É o Rato Da Terra Bela Viu Aqui tem muito Rato Vamos pro jogo Valdinei De Nascimento Torcendo pro BJ É jogo bom Olha aí Jogo bom Falta perigosa Pro time da classe Leia na bola Se liga Passou longe Do gol É jogo bom É jogo bom É aqui Olha a Sandriele Se deixar o perigo Sandriele Silmara Vamos pro jogo É Eliane A goleira Do BJ É isso aí Vamos deixando Um like Galerinha Do canal Reforça o canal Com like Meu povo Olha a Leia Chegando Perigosa Lateral Aqui Meteu uma diagonal Olha a camisa Sete Vamos pro jogo Sandriele Olha a baixinha A galera De Bom De Bom Jesus da Selva Na torcida Pro BJ Isso é Sensacional Isso é Futsal Saiu Adilene E entrou A camisa Número 4 Não sei o nome dela Jogo parado Jogo boa Jogo da noite Bora lá Vamos lá Olha a Sandriele Já dominou Tocou ali Na camisa 4 Entrou Número 2 Já acabou A falta É jogo bom Galera É jogo bom Daqui a pouco Tem Copa Master Ao vivo No canal Olha o perigo Sandriele Falta Partiu Sandriele E chute Perigoso Papai Pancada É jogo bom É jogo bom É aqui No canal Vai deixando Like aí Galera Vai deixando Like Olha a baixinha Olha a Sandriele Dominou Penteou Cheia de giga Olha a goleirona Despachou ali Pra ninguém Olha a Sandriele Segurou Perdeu Olha a Silmara Brigando muito ali Sandriele Olha o BJ Tocando a bola Jogo 1x1 Galera Placa igual Despachou ali O time do BJ Olha a Sandriele Segurou Protegeu Chamou Pra dançar ali Não conseguiu Dominar a bola A Silmara Lá vem a Leia Ui canetaça Mais um drible Olha a Leia Como drible Essa Leia É a Leia Do um lado E a Sandriele Do outro Estão gastando A bola Olha a Thalha Não apareceu Pro jogo Olha a Thalha É jogo Bom Olha a Larissa BJ Tocando a bola A Sandriele Chegou Ali A baixinha Tirando tudo É jogo De campeonato Ninguém quer perder Olha a Silmara De longe Tá faltando Mais toque de bola Agora né Olha a Leia Grande jogada Adiantou demais Olha o perigo Olha o perigo Não tá valendo Lance Bola parada Olha a Thalha Chegando Deu nada A Silmara Adiantou a bola É o perdigão Olha o menino Ninguém Dá nada De graça Olha a Sandriele Silmara Larissa Marcação Chega junto Vamos pro jogo Que é jogo Bom É jogo Bom Tô na trave Que que é isso menina Ela é arriscou de longe Explodiu Explodiu na trave Vamos pro jogo Olha a Silmara Protegeu ali Olha a Larissa Perdeu um gol Pro time do BJ É jogo Lá e cá Não tem jogo Não tem moleza Olha a Thalha Chegou Saiu com bola Aqui tudo Lá vem a Thalha Treinador Lourivan Que Lourivan Júnior ali Olha a Thalha Que jogada Faltou tirar o 10 A Thalha Tentou a jogada Ela fez Era pra bater no gol Tentou fazer um toque Ali Não deu Vamos pro jogo É jogo bom Olha a baixinha Olha a baixinha Pressão da classe feminina Eleia com ela Dominada Cheia de movimento Se liga no jogo É a Sandriele Se demola ali A Sandriele Faz gol É de Lênin Entrou no jogo De novo Forçou o passe Também na Sandriele Ela sempre procurando A Sandriele Olha a Thalha Segurou Fez o passe Na baixinha Olha a Thalha Penteou Olha a Thalha Olha a baixinha Olha a Thalha Chutou Contra ataque do time Do BJ Que jogo Papai Jogo bom Jogo bom Eu vou dar uma Vamos pro jogo É jogo bom Olha a baixinha Fez um, dois Forte demais É jogo bom É jogo bom Jogo bom Vivo no canal Do Brasil Olha a Larissa Lá vem a classe feminina Olha a Thalha Veio pro jogo Acordou pro jogo A Thalha Olha a baixinha Olha o perigo Quase Quase Estoura a caixa Do tesouro Do geladinho É jogo De campeonato Menino Lá vem a classe Olha a Leia Penteou Jogo bom Que jogo É esse Papai Jogo bom Jogo bom Vamos deixando o like Vamos deixando o like Daqui a pouco Tem Opa Master Ao vivo No canal Olha a Sandriele Larissa Já perdeu A bola ali Final Do primeiro tempo Placa Um Para o BJ Um Para a classe feminina Bom jogo Jogo muito corrido Jogo muito corrido Corrido Para os dois times Botando muita correria Jogadoras Dos dois lados Habilidosas A jogada mais perigosa É sempre Da Sandriele Do outro lado Lá é Tyler E a Leia Desequilibrando A Machinha também Falta entrar no jogo Larissa também Camisa Camisa 10 do BJ Muito boa de bola Falta mais Toque de bola Dos dois times Vamos ver Nesse segundo tempo Que promete Viu Que é jogo bom Galera Vai deixando o like Aí Reforça o canal Público chegando Aqui no ginásio Da Escola Valdeana É amanhã Galera Amanhã Tem jogo É a semana Toda de futsal É Copa Master É Campeonato Municipal Tudo ao vivo Valeu Fênix Deixa o like Meu garoto Ivanede Chama Tiago Araújo Deixa o like Galera Vai compartilhando Aleluia Chega A Milagrade Queira 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 Tchau Ó Ó Boa noite. Boa noite. Mas daqui a pouco tem Buritizinho, hein? Buritizinho. E Andredon. É, menino. Jogo, campeonato municipal. É Copa Master. Campeonato municipal. Tudo ao vivo pra você, galera. Vai acompanhando aí. Jogo bom, é jogo bom. Jogo bom é aqui no canal. Deixa o like, galera do Buritizinho. Galera da Sagrima. Galera de Bom Jogo das Selvas. Galera de todo o Brasil. Vai começar o jogo. Segundo tempo. Vai rolar. Galera de Bom Jogo das Selvas. Galera de Bom Jogo. Galera de Bom Jogo das Selvas. Rola rolando galera do canal Vamos Vamos pro jogo É jogo bom, é jogo bom Começou o jogo Olha a Taylha, segurou Silmara Já segurou, protegeu ali Olha a Sandriele Olha o time brigando ali Pela bola, Leia Já perdeu, olha a Sandriele O gol Gol Do BJ Ela não perdoa Ela não perdoa Bicudaço Dois para o BJ Um para o Buritizinho A classe feminina Vai correr Atrás do prejuízo É jogo bom É jogo bom Galera, é jogo bom Ao vivo no canal Olha mais um saído Jogadora ali A Vivi A Vivi Machucou Caiu de mau jeito Reencontraram aqui a solução O time do BJ É lançamento Passando de gol Ela tem Ela tem Ela não perdoa as chances Olha a Dilene Recebeu Lançou É a tática do time do BJ Agora é lançamento Na área Olha a Sandriele Se dá mole ali A Sandriele Faz o carnaval Olha a Vivi Olha a baixinha Segurou Chutou de longe É o gol Gol Do Buritizinho A classe feminina Gol da camisa 7 Tayla Desviou ali a Tayla Estava no lugar certo Na hora certa Só desviou No fundo da rede Jogo bom galera 2x2 Olha a Sandriele Silmara Sandriele Que defesa da goleira Salvou Legal a Vivi Se demora A Sandriele Faz o carnaval Olha a Sandriele Jogo espetacular A A A O que é a vida? Olha, olha a Leia. Aventalha, recebeu. Olha a jogada perigosa. Estão querendo aquela jogada. O time do bonitizinho está tendo dificuldade nessa bola aérea. Se liga aí. Olha a baixinha. Protegeu. Chegou a marcação. Olha a Leia. Chutou de longe. Olha a Tayla. Segurou. Já perdeu. Olha a Tayla. Segurou. Lá vem o time do bonitizinho. Olha a Tayla. Quase, quase, quase. Lá vem oito pra eles se estraem mais um encontro. E aí. Má E aí. E aí. E aí. Aí o time da classe feminina Tá em cima, viu Chegando junto É, galera Se eu encerrar a live É... Não é por conta minha, não, viu É um lance Tem um som rolando aqui na live E às vezes Olha o time chegando Complicado, é complicado Olha a Tayla Grande jogada da classe feminina Perdeu Lá vem a Silmara Já perdeu a bola É jogo bom, galera Jogo bom Olha a Leia Cheia de ginga Olha a Leia Tá querendo jogo Olha a baixinha Leia Tocou Dribou É jogaço, galera É jogaço, galera Deixa o like e compartilha Olha a Leia Segurou Tocou Chutou Chutou de longe É jogo bom É jogo bom Ao vivo pra você Galera Vai compartilhando Deixa o like Olha a baixinha Perdeu Perdeu A chance do gol Que chance O time da classe feminina Perdeu Olha ali Procurando ela Olha a Leia Arriscou de longe Por enquanto As duas equipes Tá querendo aquela Jogadinha marota Vamos pro jogo É jogo bom Olha a galera Olha a baixinha Vai arriscar daí Dois a dois Que jogo bom Menino É jogo de temporada Daqui a pouco Tem Copa Más Até ao vivo No canal Vai deixando O like Olha o bonitinho Tocando a bola Tomou Olha o BJ Olha a baixinha Errou o passe Lá vem o Sandriele Olha o Sandriele É um perigo Chegou a marcação Olha o Bola parada. Para o time do BJ. Vamos ver o que a Sandriele vai aprontar. Olha a Sandriele. Em cima da baixinha ali. Explodiu a bola. Olha a Tayla. Segurou. Larissa. As entregas de bandeja da camisa 8. Olha a Leia. Já perdeu. Lá veio o BJ. Forçou o passe. Olha a Tayla. Forçou o passe. Olha a Leia. Dribou. Perdeu. Perdeu a chance ali. Que jogo é esse? Jogo bom. Esse jogo está show. Jogo bom. Jogo bom. É ao vivo, galera. Lá vem o BJ. 2x2. Vai deixando o like. Olha a Silmara. Forçou o passe. Errou. Olha a Tayla. Olha a Leia. Briga pela bola. Olha a baixinha. Chegou a marcação ali da Vivi. Olha a Tayla. Olha a Tayla. Já pisou ali na bola. Chutou em cima da marcação. Aqui a pouco tem Copa Master no canal. Jaragó. Em boa vontade. Jogo bom. É jogo bom ao vivo. Tempo técnico aí para a equipe do BJ. É jogo bom ao vivo. Vamos compartilhando, galera Vamos deixando o seu like Deixe o seu joinha É jogo da noite Será? Quem vence essa partida? BJ? Ou a classe feminina? Jogo bom, jogo bom, jogo bom, jogo bom É aqui no canal Sandrielis saiu do jogo Saiu Vamos pro jogo 2x2 Olha lá Olha o perigo Lá vem o time do BJ Tá um jogo lá em cá Um perde e ganha Vamos deixando o like, galerinha Vamos deixando o like Olha o BJ Olha a Silmara Larissa Segurou Salvou aqui Baixinho, camisa nova Olha o time chegando Do BJ É jogo de campeonato Ninguém dá nada de graça Menino Olha a baixinha Olha a Tayla Olha a Tayla E o golaço E o golaço O golaço O golaço Joga demais Joga demais Como joga a camisa 7? Pegou na veia Pegou na veia, viu galera? Que chutaço, menino Olha a Leia Olha a Leia Olha a Leia GOOOOO 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 É a classe feminina Leia Que golaço Meu amigo Como tá jogando Essas meninas GOOOOO 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 Sacudiu a torcida Lá vem ela de novo Olha o ela de novo Que isso Que isso Meus amigos É galera Vai dando show aqui A Thayla E a Leia Como tá jogando Sentiu o golpe Sentiu o golpe E o BJ Sandriele saiu É e o time Cansou, viu? BJ sentiu o golpe Sandriele Saiu do jogo Sentiu o golpe Lá vem elas Que jogo 5x2 galera 5x2 Virada espetacular Olha a Thayla Olha a Thayla De novo Edlane Segurou Olha a Thayla Domina Cabeciou Meus amigos Que jogo Viu? Viu? Vamos por conta Do árbitro Viu? 49 minutos De live Jogo bom Galera Esse foi jogão Viu? Olha a Thayla Já perdeu Chegou a marcação Ali É isso aí Jogo bom Galera É aqui No canal Viu? Olha o time Da Do bonitezinho Olha o BJ Chegando Larissa Brigando muito Espetacular Olha a Silmara Olha a Silmara Sentiu demais O gol Para o time Do BJ Olha a baixinha Protegeu Como a baixinha Jogou ali Na proteção Foi demais Olha o BJ Pode diminuir Que defesa Olha Olha a Leia Olha a Leia Adiantou Dribou Ela foi fazendo Carnaval ali Já tinha paralisado Pegou no braço Escapou o BJ Viu Olha o perigo Que jogo Galera Jogo bom Jogo bom Aqui no canal Lá vem Pode Olha o BJ Chegando Parada Técnica Do time Do Classe Feminina Vai vencer O jogo 5 a 2 E as O jogo Do dia Dois Arrug Cângel Dois 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 Vamos pro jogo Vamos pro jogo galera É jogo bom, é jogo bom Jogo bom é aqui, viu É, Luleide Hoje não deu para o BJ Tiro do BJ Sentiu, viu O BJ Teve grande dificuldade Quando saiu Adriele O BJ, o Sandriele já entrou no jogo A dificuldade grande, né Estava jogando aquela bola muito aérea Procurando ela, né Faltou Olha a Tayla chegando Gol, 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 gol dela de novo A camisa sete joga, papai Como joga a bola a Tayla, viu Olha a Sandriele Olha a Sandriele Olha a Tayla Olha a Sandriele Larissa Silmara Olha a Sandriele Grande defesa da goleira Bibi Jogo bom 6x3 Já virou goleada, viu galera Olha a Tayla Olha a Tayla Que isso, rapaz Lá vem ela de novo Olha a Tayla Pode sair mais um Tá um perdendo o gol agora Olha a Lea Pode sair mais um Baixinha Time do BJ parou Sentiu muito o golpe Jogo de campeonato Ninguém dá nada de graça Falta Master Daqui a pouco Boa vontade Jaraguá Jogo bom Jogo da noite Olha Vamos deixar o like Galerinha Lá vem o BJ Adiantou demais A Tayla Chutou Classe feminina 6 BJ 2 6x2 A classe Começou A jogar bola Olha a Sandriele Carregou Sobrou Larissa Segurou Ai a Lea Já roubou Subiu a marcação Toca a bola O time da classe Olha a baixinha Chutou Pra fora Ai jogada Perigosa O time do BJ Insistiu muito Na bola Aérea Esqueceu De colocar A bola No chão E o BJ E a classe Dominando O jogo Alô Júnior Silva Deixa o like Meu garoto Olha a baixinha Chutou Sobrou a bola Ali Lá Vem o BJ Com o Sandriele Sandriele Segurou Protegeu Cheia de molejo Cheia de gira Olha a Larissa De longe A Silmara Cheia de gira A CIDADE NO BRASIL Lá vem o BJ Se enrolou ali um pouco com a bola Não se encontrou no jogo Lá vem o BJ Salvou ali a Vivi Olha a baixinha É a classe feminina Hoje deu O baile viu Jogando muita bola Tem que dar os parabéns Para a Leia, baixinha Jogaram muito A camisa 10 6 a 2 Vitória do time da classe feminina Jogaram demais Demais Parabéns Parabéns aí a equipe da classe feminina Grande jogo Vamos de Copa Mastra galera Deixa o like Compartilha Fui Muito obrigado Muito obrigado Quem assistiu a live Quem marcou presença Parabéns Valeu galera Valeu galera Tamo encerrando a live Agora é o jogo Da Copa Mastra ao vivo Obrigado Tamo junto Tchau